A doença dos dentes perdidos Pá seu convencido Esse leão não tem dentes Espere aí seu leão, já vou indo Espere aí Abra a boca, abra a boca Abra a boca Não há nada aqui O leão pardo não tem dente É, não tem dente Esse também não Estranho Não tem dente, olhe Esse também não Esse jacaré também Abra Abra Sorte que ele não tem dentes Isso é muito estranho Deixe-me batizá-lo Poderemos chamar de a doença dos dentes perdidos Abra a doença dos dentes perdidos Então nós todos nos dispusemos a proteger a vida dos animais E falando nisto, o único que sobrou foi Gozula em sua casa, senhor Nuqueta Por isso precisamos aplicar uma injeção Injeção não, doutor, não tem outro tipo de tratamento Doutor, se ele não tomar a injeção, o que acontecerá? Se ele não tomar a injeção, morrerá na certa Como o senhor sabe, doutor, é impressionante Mas o Gozula detesta injeções Se for para o bem de Gozula Nós cooperaremos Quando ele morder, nós o puxaremos para fora Muito bem, atenção Puxar Puxa, que meia-noite barulhenta Consula, ajude-nos E o que foi, hein, papai? Vamos, depressa, depressa, segure esta marca Doutor, agora O que está acontecendo, Gozula? Muito bem, agora eu acho que vou atacar de baixo para cima O que é isso? Acho que agora consegui aplicar a injeção Uma agulha perigosa Se não tomar, você perderá seus dentes e chifres Não tem medo, não dói Espere O que? Monstros! Ele escapou, vamos sair daqui Nós todos precisamos cooperar com os animais Vamos! Oh, amigo, dá uma ajudazinha aqui para nós, amigo Por favor Eu acho mais fácil fazer um novo Um monstro chamado Gozula Gozula está aqui Eu cuido disso Opa! Legal! Procura-se um monstro Paga-se boa recompensa Uma boneca aqui Que gozado É, outra boneca? É, por que tem o círculo preto em Gauta dos Olhos, hein? Pergunte ao doutor Iabucava Ai, Gozula está aqui O que Gozula está aqui? Eu não vou esperar, não, senhor Não vou, não Ai, ai, ai Espera Ai, não, não venha mais, não Ai, ai, ai O Pogitivo Ai, 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 ai